E aí meus assistidores estamos aqui para mais um vídeo mansa galera o caminhão mais top que eu já vi de modificação aqui do TRD sem ser original TRD é o que eu vou trazer aqui aqui é uma 103 normal que eu trouxe que é correr mais linda do mundo né velho e para trocar uma ideia com vocês aqui antes do vídeo galera parece original velho então vou adiantar lá se você quiser aprender a colocar ela aí no seu TRD você vai aí no comentário fixado beleza é lá que você vai aprender você vai ver qual o canal que disponibiliza tá ligado as modificações é e galera vou viajar hoje ou amanhã na data desse vídeo aqui e pode ser que fique sem vídeo dois dias aí claro mas é de boa só para avisar você que a ver o passo dos dias sem postar os cara já já tava esperando o vídeo de hoje os cara é ligeiro pô tu é doido é então vamos chegar aqui na loja que eu vou mostrar a vocês as manhas tá ligado porque sempre tem uma resenha tá ligado olha o audizão vamos entrar aqui na direita massa e vamos qualificar aqui eu vou mostrar a vocês como é que você vai deixar quando você baixar aí no seu qualificadamente tá legal quando você chegar aqui o FH é o FH tá ligado é um VM que nem você viu aí só que aqui no cavalinho ele não substitui o FH tá normal aqui beleza mas no truque você aperta aqui no FH acho que ninguém usa FH no truque aí fica feio demais aí olha já fica o VMzinho na senhora vai comprar ele e vamos ver como é que dá para ficar porque eu achei esse caminho a cor mais linda do mundo na vida real o farol ó chegando aqui você botar esse teto vai bugar tá ligado né ó o volante ó o volante tá normal nessa cabina aqui né que é feito para essa mas quando bota essa o volante ficou lá bugado que a galera gosta de reclamar tudo por botar defeito pega de graça aí de boa e ainda fica reclamando né nem sabe o trabalho que dá para fazer vamos botar a carroceria aqui ó esse caminhão aqui no bitruque acho que ainda fica mais massa isso o filmezinho aqui azul ó a roda qual tá lenta aqui ó essa né como sempre a galera ainda não sabe você aperta na roda copiar e depois aperta na outra colar galera já vai ó bota assim atrás bota alumínio deixar amarelo que eu acho que vai ser amarelo carro então vou mostrar vocês aqui os macintos entendeu ó levanta aqui o frontal você vê esse carro tem dois escapos você tem que tirar um aí meu fio porque porque vai ficar dois não dá então como dá para tirar um retirar esse aqui ó que esse aqui já vem do da modelagem aí do VM tá ligado aí aí já não combina com esse carro não vamos botar uma lanterna aqui modernagem tá ligado bota esse bota bambama aqui meu fio pinta ele de amarelo e pronto tá pronto o carro pinta de agonia não cadê pinta aqui para lama tal aqui também e pinta a cabina tá ligado aí pronto o carro e ó a moto passando e o carro ficou como e chaca e é um mocega aí ficou massa demais parece original véi e o bom é que quando é assim não é original que é o que doidinho que traz tá ligado aí você olha se dá um zoom a qualidade permanece então no sprint fica nessa pola você aproxima aqui ó não é isso que é modelado mesmo pô olha as qualidades meu fio olha a carroceria também que também é modificação é um pé da qualidade aí o sprint fica doido e eu acho um defeito aí meu fio para botar nesse carro e não bota eu vou entrar aqui na cabine para você ver como é que ficou o volante e como aí tá ligado um derrame mas ninguém usa para ninguém dirigir dentro não eu acho no TRD eu lá ó a câmera ficou meio que acima que a gabine do do fh é muito grande aí comecei a pequena e a posição ficou meio doida também mas você diminui aí você regula ó do lado de fora andando como é que o cara não disse que um caminhão desse não já vem no jogo agora os pistas ficou um pouco bugado que a outra cabine é maior tá ligado mas o farol ficou massa e eu vou carregar ele aqui para ver que esse caminhão carregado com essa cabininha pequena fica bonitinho mesmo fio olha vamos carregar ele aqui para não dar um talento olha meu deus do céu e olha o estilo bicho só falta esse jogo aqui tão dinâmica melhor de uma física melhor que você dirigir para essa marca vai ser o melhor jogo de todos o sonho aí fica meio transparente ali na carroceria por causa da carroceria é modificado tá ligado mas é de boa e aí galera gostou desse caminhão aí no TRD vai baixar instala aí e manda para aquele seu amigo que vai querer tamo junto e é nóis valeu tchau